Apaga-la rádio, apaga-la rádio por favor Apaga-la rádio, apaga-la rádio por favor Essa mulher está gritando como louca Parece um papagagem, não me deixa dormir Essa mulher grita como louca Grita como louca e não me deixa dormir Apaga-la rádio, apaga-la rádio por favor Apaga-la rádio Apaga a rádio, por favor Essa mulher está gritando como louca Parece uma apagagem, não me deixa dormir E grita, e grita, e grita, e grita, e grita Não me deixa dormir E já habla demagóricamente Que defende a los pobres Que defende a la gente Pero em sua casa, conheci a empleada Que comprava um plan social Não lhe pagava nada Que bárbaro, Chamin Apaga a rádio Apaga a rádio, por favor Apaga a rádio Apaga a rádio, por favor Essa mulher está gritando como louca Parece uma apagagem, não me deixa dormir Essa mulher grita como louca Grita como louca e não me deixa dormir Apaga a rádio Apaga a rádio, por favor Apaga a rádio Apaga a rádio, por favor Essa mulher está gritando como louca Parece uma apagagem, não me deixa dormir E grita, e grita, e grita, e grita, e grita Não me deixa dormir Ela fala demagógicamente Que defende a los pobres Que defende a la gente Pero em sua casa Conoci a empleada Que comprava um plan social Não lhe pagava nada Que bárbaro, Chamin Apaga a rádio Apaga a rádio, por favor Apaga a rádio Apaga a rádio, por favor Essa mulher está gritando como louca Parece uma apagagem, não me deixa dormir Essa mulher grita como louca Grita como louca e não me deixa dormir Apaga a rádio Apaga a rádio, por favor